Olha o Jamoran, pick and roll, ah mano, mentira, ah mano, olha essa jogada velho, ele esbarrou em mim, eu fui para lá no perímetro, olha o Jamoran, muito chato, eu tenho um recado para te dar, Party Match, a casa de apostas que está no mundo inteiro, chegou no Braza, está no Brasil com um site totalmente em português, e é a nossa nova parceira, lá no site da Party Match você vai encontrar todos os esportes do mundo, tem futebol, é claro, com todos os campeonatos, e é óbvio, rapaziada, tem a nossa NBA, que a gente vai acompanhar rodada a rodada, lá na Party Match você também encontra todos os esportes que tem rolado por aí, tem futebol Skype, tem liga-finagem, tem valor, e muito mais, se você se cadastrar através do link da descrição e utilizar o código J, você vai ter 100% de bônus no seu primeiro depósito para ir para a terra prometida, podendo ganhar até 1.500 reais para começar, mas não esquece que você precisa ter mais de 18 anos para começar essa brincadeira, então, link na descrição, está aí o nosso código também, vamos para o vídeo. So, no word yet on what exactly they have in mind to accomplish this goal, but J.J. Perk, what do you think of the notion that MP needs to win over this fan base with off-the-court activities? And here we are. It's more evidence of an organization in disarray. The reason fans booed MP is because he's not as good at basketball as Shelf. These are some of the smartest fans in the game. You're not going to win them over with a PR stunt. For once, I agree with you, Perk. For once. Maybe I should rethink this. Seriously, though, I'm all for getting involved in the community. Every pro athlete should give back. Amen. But if this team thinks MP can make the Shep comparisons go away by being a good guy off the court, they're in for a rude awakening. At the end of the day, NBA fans want wins. If MP plays winning basketball, they'll love him. If he doesn't, no amount of PR is going to change their minds. J.J., J.J., for once, you're speaking my language. Thank you. You're welcome. And I'll tell you one more thing. This young man needs to put in work, leave him alone, and let him hoop. Enough is enough already. We don't know what they asked him to do, so I'm not going to be too critical here, but I agree that basketball needs to be his main focus going forward. Preach. If he's going to change this city's mind, he's going to do it with results, not promises. That was refreshingly cordial, fellas. Don't get used to this, man. You got it, big perk. Coming up, trade rumors. It's never too soon to speculate, but first, this quick commercial break. Tem uma coisa para fazer aqui. Tem que também encontrar no fim do tour. O que que tá rolando aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que que é isso aqui. MP, você tem um minuto? Sim, o que é? O que é isso aqui? O que é isso aqui sobre você trabalhando em uma iniciativa de win the city? Olha, man, I've been meaning... I thought I was clear with you. Basketball comes first. End of story. It does. But I got a lot of people in my ear telling me I gotta do other stuff, too, man. What? Freddy? What did I tell you about him? I know what you said about Freddy, but just because you don't like him doesn't mean he's going to disappear. I told you, you talk to me if he gives you a hard time. He's not giving me a hard time, Othello. The things that I do outside of the court does not distract me from what I need to do on the court or for this team. I need you focused. I am focused. You are a critical building block for the future of this franchise. Because... I get it. And I appreciate it. I really, really do. But you gotta really trust me on this one. Because I got this. Adam's on the line for you, I... I'm serious. Let me know if Freddy gives you problems, yeah? I promise you. You'll be the first one to know. Alright, I'm gonna hold you to that. Tomo bronca. Tomo bronca. Adam! It's been too long, bro. 12 pontos pra ele. Olha o Embiid e o... Cara, olha o Harden Embiid, mano. 12 pontos, 6 rebotes pra ele, ó. 59% field goal. E tá no Philadelphia. Philadelphia tá forte, né? O jogo vai ser fora de casa, né? Ou vai ser em casa? Não, mas o jogo em casa. Pô, que sequência, mano? Três jogos seguidos em casa? Quanto não lembro, foi em casa? Eu não lembro. Agitando ali um ginásio que não está tão cheio, né? Você me deixa um pouco preocupado. Olha lá. A torcida não tá confiando muito, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Tá maneiro, não tá maneiro. Olha lá, olha lá. Não, é que te machucaram e o treinador não me borrota pra jogar, velho. Começamos bem. Valeu. Vambora. Quer me matar de raiva? É isso aí. Calma. Olha o Johnny. Ai. Calma. Maclemore. Meu Deus, olha o Maclemore, velho. Calma. Bate na maça. Pique um popzinho. Ah, não. Arrasta aí. Oi. Oi. Beleza. Vamos. Vamos, porra. Tamo no mismatch. Calma lá, calma lá, calma lá. Espera, sai, mano. Espera. Pique um popzada. Como que ele não quer nada? Como que ele não quer nada? Vamos pra três. Ele vai virar no drop step, será? O Jones. Fiquem low. Ah, ele não... Ah, mano. Como é que ele não arremessou, cara? Ele conseguiu passar essa bola ainda. Nice little. Chuta. Chuta. Vai acabar o tempo, leigo. Parar jogando no Tchokel e ouvir essa música. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Obviamente, com os jogadores estrangeiros, os jogadores estrangeiros, os jogadores estrangeiros, os jogadores mais jovens, e isso pode acelerar o crescimento. Asseer Little, certamente, foi muito orgulho em ser um jogador de energia e defender no ano passado. E isso vai valer bem para a sua fundação. Vamos. Para de ficar puxando esse... Calma, Simon. Simon. Simons. Joga demais. Que momento para puxar essa música aí, mano. Bate na massa, McLemore. Que bolinha, Simon. Nunca te vi. Olha só. Vamos, porra. Cara, estou gostando desse jogo, dessa dinâmica de pivô, mano. Está diferente, mano. Gameplay, mano. Diferente do que eu faço todos os anos, mano. Estou gostando, estou gostando. Quando eu vi aquela era, eu forcei mesmo. Vamos. Caiu o primeiro. 42% caiu. Beleza. Caiu. Green. Está no contra-ataque. Meu Deus do céu. 100% Twitch. Pode dar. Ih. Meu Deus do céu. Ih, era isso? Sim, vamos. Amo. Meu Deus. Cara, que jogada. Pode dar. Oi. Vai para onde? Vai para onde, filho? Cara, essa dinâmica de pivô tá boa demais. Pô, tá muito gostosinho de jogar, tá maluco? Já vejo o chat, tô meio concentrado aqui pra não... Não, não! Marca lá! Cara, vou voltar com o time, vai ter tomada virada, ó. Vamos almoçar. Pick and roll. Ai, mano, mentira! Ah, mano, olha essa jogada, velho. Ele esbarrou em mim, eu fui pra lá no perímetro. Olha o Jamorão, muito chato. Pull-upzinho. Agora foi ok, agora foi aceitável. Ele não veio, hein? Ele não veio, ele soltou o flotezinho. Deixa na massa. Vamos, Lillard. Tá com o Lillard. Que bola, Lillard. Que bola. Vamos, time, vamos. Bem, Lillard. Abre, abre, abre. Pode dar. Boa bola, Lillard. Excelente passe. Vamos. Mano, essa... Esse gameplay diferente desse ano, mano, que eu tô fazendo. Tipo, normalmente eu sempre guarde, né? Cara, tá bem diferente. Tá me fazendo jogar de forma muito diferente, que eu sempre joguei o 2K, tá ligado? Marcado. Marcado. Só pegar o rebote. Porra, eu tenho que marcar, eu tenho que pegar o rebote, eu tenho que defender o garrafão. Porra, eu tenho que fazer tudo. Que isso, cara? Traz pra gente, Lillard. Piquei pra pisei, Lillard. Não vou errar. Vai dar pra c... Perdão. Faço desculpas aí, mas... Ah... Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Uma bolinha de três agora, ó. É agora, ó. Acho que ele vai vir, hein? Acho que tá massa o garoto. Pra devolver. Olha a pedra! Nossa, hoje... Meio tarde, né? Meio tarde pra esse PK Pop funcionar, velho. Três, três, quatro do lado. Três, vamo, vamo, time. Acredita, porra. Calma, Lillard. Calma. Chuta, chuta, Lillard. Beleza, tá protegido. Vamo, Hart. Porra, a bola dos caras que caem. Porra, a bola dos caras que caem. Porra, aí é foda. O Hart real sozinho, o cara acerta... Sei lá, velho. Tem que explicar essa bola que o cara acertou. Ah, eu tava muito longe. Pô, valeu o sonho. Caralho, que rebote, mano. Caralho, que rebote, mano. Meu Deus! Hart, no good. E, you know what? If you're the defense, you got him right where you want him. Let him keep shooting... Porra! 26 seconds left to play here on the fourth. Come get it, guys. Meu Deus, Lillard. Jesus. Olha o que o Lillard fez. Porra, rapaziada. Eu dei uma vacilada ali no começo... No meio do jogo ali, eu errei umas três arremessos de três. Que eu forcei demais. Pô, derrota, derrota, Lillard. 102 a 87. Derrota pros ursinhos, velho. Então, não tem problema para o Memphis, eles conseguem o ganho. E no ganho, um ganho confortável no que foi, eu acho que era um ambiente bastante hostil. Aquele arremesso ali que, pô, que o Josh Hach errou, era o nosso come back. NT, valeu, valeu. NT, NT, NT. 25 pontos... 8 de 19, 3 de 12. Pô, tá bom, mano. Lillard tá apontando bem, mano. 25 pontos pra nós aí. Acho que eu quero errar aí. É o Kairi High, será? Não sei se eu acho. Bom, olha o Jaborano, cara. Pô, o Jaren Jackson, eu marquei mal o Jaren Jackson. Podia ter marcado... Dava pra marcar melhor. O Brandon Clark eu marquei bem. Que abalo, mano. Mais uma derrota pro gigante de Oregon. Até mais. Então, como é tudo? Eu não posso complicar. Que bom. Eu pensei que você... Anxias, confusos, upset. Os são como complaises para mim. Eu não sei como eu me falo. Eu estou tentando dizer o que você acha que eu deveria estar feeling. Eu, eu, obviamente, eu meti meus objetivos e eu ainda não estou começando. Então, eu quero dizer, é o que as pessoas normalmente se sentem, eu acho. Não eu, mas eu. Eu estou bem. Afecidas estão sendo boas. Não, é o mais longe disso. Agora, é isso que você quer me perguntar, ao invés de me olhar? Você está fazendo tudo certo até esse ponto. Não comece a fazer o tipo de erros erros agora. Eu quero dizer, no meu primeiro dia com essa equipe, eu tenho feito tudo que você perguntou. E você insistiu que eu siga o seu líder. E eu fiz, cara. Eu fiz. Eu entendo. Eu não me apoiar atenção a todas as coisas que o Phil e... Eu entendo. Olha, essas coisas acontecem. Eu não estou feliz com isso, cara. Eu não estou começando, cara. Sente. Vamos falar sobre isso. O clima está bom. Quer ser titular, quer jogar e... É, vamos embora, Gui. Tamo junto. Você está certo. Beleza. Calma. Eu estou desculpa. Eu li o espaço errado. Eu aprecio a sua aposição. Eu vou meter o pé, hein? Vamos lá. Vamos lá. Só faça o que o Freddy pediu por agora, ok? Eu vou ver o que eu posso fazer no longo prazo. Eu estou bem. Eu posso fazer isso comigo. Eu posso fazer uma conexão dentro da minha comunidade. Obrigado, eu. Obrigado, eu. Parece que nós estamos na mesma página. Tem alguma coisa mais? Não. Isso aí. Mete o pé. Você está bem. Você está bem. Ok. Eu vejo você errado. Sim. MP. Mantenha a cabeça erguida. Essa hora está chegando. Eu prometo. Mas eu quero mais, porque você não está vendo que eu sou o pica do momento, não? Ah, aqui, ó. Está brincando? Toda essa papagaiada aí, eu vou... Eu vou meter o pé, hein? Eu vou meter o pé, hein? Eu vou panelar, hein? Que papinho, né? Primeiro ele coloca a gente contra a parede, agora ele viu que a gente não é de bobeira, ele... Não. É... Desculpa. Pô. Espero que a gente esteja na mesma página, e o caralho. Ah, está pensando que o bagulho é doido? Bagulho é doido. Bagulho é doido.